Você já pensou em pegar toda a sua biblioteca da Steam e poder jogar na palma da sua mão? Muitas promessas já rolaram aí no mercado, mas agora a Valve anunciou de forma oficial um console híbrido deles que tem ali mais ou menos a mesma proposta do Nintendo Switch, porém, vai possibilitar você jogar os seus jogos da Steam, colocar muitas outras coisas, porque ele vai funcionar como uma espécie de PC também, tá? E eu vou falar tudo que você precisa saber sobre esse console aqui nesse vídeo. Então a gente vai falar de preço, arquitetura, como você vai fazer o esquema da reserva, né? Data de lançamento, tudo que já foi revelado aí, várias imagens dele, beleza? Eu espero que vocês gostem, pessoal. No decorrer do vídeo, se esse vídeo estiver atendendo a sua expectativa, não esquece de deixar a sua avaliação e um comentáriozinho também sobre o que você está achando desse novo console, beleza? Sem mais delongas então, meus amigos, bora para os detalhes aí. É o seguinte, se liga só, já vou colocar uma imagem na tela para vocês verem. Aí a imagem de uma pessoa já com o console dela, vocês veem de cara, muito similar, né? Ao Nintendo Switch. Tem ali as suas diferenças também que vocês vão ver em questão de hardware interno e também externo, como vocês podem ver esses dois quadradinhos que estão logo abaixo ali dos analógicos, tá bom? Eu vou deixar para a gente falar o preço mais à frente. Primeiro eu quero comentar com vocês toda a proposta do hardware, depois a gente discute um pouquinho e opina sobre a questão do preço, já que é um preço razoável, mas também tem algumas opções mais caras, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pelo hardware, meus amigos. Ele tem uma CPU Zen 2 quad-core com 8 threads e 8 unidades de computação gráfica AMD RDNA 2, junto com 16 GB de RAM LPDDR5, tá? Estima-se que é mais ou menos 60% mais poderoso que o Nintendo Switch. Existem três tipos aí de armazenamento, tá? Ele tem uma versão com armazenamento EMMC de 64 GB, tem outro de armazenamento SSD NVMe de 256 GB e a última de um NVMe de 512 GB, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui no estilo dele. Aqui, basicamente, aqui a gente tem uma imagenzinha que mostra os botões e tudo mais, né? Que a gente tem disponível. Aqui é ele já rodando os seus jogos lá da biblioteca da Steam. Aqui, ó, você consegue ver os comandos, né? Os analógicos. Ele vai ter um de pad tradicional, botão de options, as thumbsticks. Aqui tem, logo abaixo dos analógicos, um trackpad, que é tipo... Eu acho que ele é meio... funciona como se fosse touch, né? Em alguns jogos ele pode facilitar você, tipo, ter uma precisão maior se precisar e dar uma variedade aí para os desenvolvedores, né? Colocarem em alguns jogos que precisar, tá bom? Tem o microfone ali também. E botões ABXY, conforme a gente já está acostumado, aqui as caixinhas de som na parte de baixo, tá? E, se eu não me engano, na verdade, acho que aqui é microfone, né? Na verdade, aqui é o microfone. E aqui, a gente tem outra visão dele, da parte de cima, né? Então, tem o L1, R1, L2, R2, tradicionais. Os quatro botões que a gente já está acostumado. Os botões de volume. Botão... Ah, entrada aqui, na verdade, para você colocar o seu headphone. Ok? Aqui é a fã dele, por onde vai estar a saída de ar. O USB já é tipo C. O LED de status, mostrando se ele está ligado, se ele está em modo de descanso. Aqui na parte de trás, tem alguns botões extras também. L4, L5, R4, R5. E o slot de micro SD. Você já vê aqui, a entrada vai estar na parte de baixo do console, tá, pessoal? Bem interessante, né? Bem interessante. Atende muito bem. Tem aí uma imagenzinha do pessoal jogando Stardew Valley Co-op. Provavelmente ele possibilite também co-op local, né? Não foi falado ainda sobre isso, mas eu acredito que vai ter essa opção também. A bateria, a Valve promete, né? Internamente ele vai ter aí 40 watts, a bateria dele, e ela promete várias configurações possíveis, tá? Então, por exemplo, se você jogar jogos menos pesados, jogos 2D, você vai ter uma bateria de 7 a 8 horas, por exemplo. Agora, ela usou o Portal 2 como exemplo. Se você estiver jogando Portal 2, você consegue jogar por 4 horas. Se você limitar o Portal 2 a 30 FPS, você já vai aumentar a durabilidade de jogar de 5 a 6 horas. Então, vai variar aí, de acordo com os jogos, de acordo com a performance que você escolher para o jogo, ok? Ele vai ter um modo também de suspender e retornar, se você quiser. Você pode suspender ele ali. Não precisa necessariamente se ligar. A hora que você voltar, você vai continuar exatamente do ponto onde você parou. Ela diz ainda que vai ser possível você ligar diretamente na TV sem precisar de uma dock, igual acontece no caso do Nintendo Switch, tá? Você vai poder ligar na sua TV, no monitor, até mesmo em um CRT, se você ainda tiver aí um CRT, tá bom? Tudo utilizando aí para carregamento da bateria, né? No caso, USB tipo C, até porque não faz sentido, né? USB antigo, mas ele já é compatível com o Bluetooth, coisa que faltou no Nintendo Switch, né? Você, às vezes, tem que fazer umas adaptações malucas para ligar alguns fones no Switch. Ele já vai ter tudo isso, já é dito também, pessoal, que ele vai emular a Steam para rodar toda bonitinha, tá? Com interface, tudo, poder mandar mensagem para os amigos, conversar, tudo isso vai estar ali rodando, tá? O sistema operacional dele é dito que é um Linux que usará o Proton como uma camada de compatibilidade para permitir jogos baseados em Windows, de forma que os desenvolvedores não precisem criar uma versão específica para esse cara aqui. Então, esse Linux tem uma camada de Windows que faz essa compatibilidade e permite jogos que foram desenvolvidos ali no Windows e que os jogos já rodem bonitinho, tá? No console. Então, eles pensaram nesse detalhe também. Foi algo que algumas pessoas ficaram na dúvida, né? Achando que muitos jogos não rodariam simplesmente porque ele está rodando no Linux, tá? Ela disse ainda que vai lançar uma dockzinha, se você quiser, para apoiar ele e tudo mais, apesar de não ser necessário. Ele já suporta cabo HDMI, você já pode usar essa ligação na TV, mas ainda assim, um deck, né? Não é chamado nem de dock, vai ser chamado de deck. Vai ser vendido a parte se você quiser comprar também, tá? Isso aí foi dito. Outra coisa, eles disseram que além de um console, você vai poder instalar outros softwares nesse cara. Ele vai funcionar, de certa forma, como um computador portátil mesmo. Lembra daquele... A Valve lançou no passado, né? A Steam Machine lá que não vingou. Que era um PC para você colocar na sua sala e saiu muito caro e tudo mais. Mas talvez com essa ideia agora de híbrido, você poder levar para qualquer lugar sendo portátil, né? E ainda podendo instalar outros softwares nele e tudo mais. Outras lojas de jogos, inclusive. Não vai ser somente a Steam. Ela está abrindo para que você instale. Se quiser instalar loja da Ubisoft, da Microsoft, de outras aí, né? Você vai poder colocar lá e jogar os seus jogos que você tem em outras lojas compradas também, tá, pessoal? O que é muito legal. Não limita somente a Steam. Aumenta o potencial desse cara de ser vendido, tá? E vai ter a possibilidade também de fazer um Remote Play se você quiser fazer o stream de alguns jogos que estão no seu PC para a telinha dele. Similar ao que faz aí, né? Com as placas da NVIDIA e tal. Tem alguns consoles portáteis aí que você consegue fazer stream, né? Você faz um stream local usando a sua rede local, Wi-Fi. Pega uma qualidade legal e joga ali no portátil. Não precisa ficar sentado na cadeira para jogar no PC. Vai ser outra possibilidade também, tá, pessoal? Agora, falando das datas aí para adquirir. Nessa próxima sexta-feira já vai abrir as reservas, tá? Não necessariamente a pré-venda. Pelo que eu entendi, olha só. Você vai poder pagar 5 dólares, que serão reembolsáveis, tá? Que isso vai garantir a reserva por pessoa. Então, a sua reserva não é exatamente uma pré-encomenda, mas coloca você na fila para pré-encomendar o sistema assim que houver estoque disponível. E eles vão tentar fazer um esquema para, tipo, comprar só um por pessoa e não fazer aquele negócio de... Ah, um monte de gente vai lá, compra tudo, depois monopoliza o preço e coloca preços absurdos. Vão tentar limitar a um por pessoa inicialmente, tá, pessoal? E aí, achei legal esse lance dos 5 dólares reembolsáveis, né? Você faz ali a sua pré-encomenda, de boa. Deixa seu nome ali na fila, quando tiver o estoque, se você quiser ir lá, você já está com a preferência. Supondo que as unidades iniciais são limitadas, você já garantiu o seu lugarzinho na fila. Vai lá, termina de pagar agora e garante que você vai realmente pegar o seu, tá? Eles estão falando que estão aí meio que sendo bem agressivos, tá? A gente vai falar agora de preços. Esse console, ele chega em dezembro. Se eu não me engano, a data exata aqui é 21 de dezembro. Eu acho que ele vai ser lançado, tá? Mas, falando aqui do preço agora pra vocês, a versão com armazenamento EMCC, EMMC de 64GB, está custando 400 dólares. 399, que significa 50 dólares mais caro do que o Switch OLED, que é o último modelo que a Nintendo anunciou do Nintendo Switch. Gente, se você pensar no custo-benefício de que você vai poder jogar todos os jogos da Steam, preços de jogos na Steam que são excelentes. Instalar outras coisas, instalar outros softwares. Cara, mesmo que seja pra jogar alguns jogos um pouco menores, né? Por conta dessa capacidade aqui que você tem, que é uma capacidade menor, mas vai te permitir ampliar se você precisar. E olha, eu acho muito, muito convidativo esse preço. Esse 400, eu acho que pra proposta desse hardware, eu acho muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Se o dólar, então, der uma ajudinha, né? Ele vai chegar aí, o quê? Uns 4 mil reais, supondo que você está comprando um PC por 4 mil reais, só que você pode levar na sua mochila, pra qualquer lugar, jogar com a mesma proposta do Switch. Jogar em qualquer lugar, né? Isso é excelente, pessoal. E aí, já os outros modelos, que vai usar o SSD NVMe, né? 256GB, é de US$ 529, então aí já, pum, já dá um salto grande de preço, tá? Isso aí a gente já pensa na casa dos R$ 5.300, e o de 512GB de SSD NVMe vai estar custando aí US$ 649. Aí já é um salto grande, tá, pessoal? Já é bem caro. Então, esse modelo de entrada de US$ 399, ó, parece muito bom. Vamos aguardar pra saber a lista de jogos que a gente já vai conseguir jogar neles, né? Porque temos que ver se os jogos vão ter alguma adaptação em termos de tamanho pra rodar nele e tudo mais. Algum esquema de compressão. Quantos jogos a gente conseguiria instalar, por exemplo, aí num card de 64, né? Dependendo da lista que a gente vê aí, que já é compatível nesse modelo inicial, pô, show de bola. É um preço bem interessante para a sua proposta, tá? Meu ponto de vista é esse, pelo menos. E, basicamente, acho que isso é o principal, meus amigos, que vocês precisam saber, tá? Lançamento dele está programado aí pra dezembro e a sua pré-venda já começa na sexta-feira. Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, tá? Vou passar algumas imagens aqui pra vocês poderem conferir maiores detalhes dele. Então, aqui você já vê os botões bonitinhos ali, né? Aquela parte do touch que fica logo abaixo. Já dá pra ver aqui, abaixo dos analógicos. Aqui mais algumas imagens dele. Muito, muito, muito compacto, bonito, bem feito. Tela de 7 polegadas, tá, pessoal? Tela de 7 polegadas. É bom lembrar vocês disso aí. E a proposta dele é rodar em 720p, tá? É 1280x800 a largura da tela. E a proposta é rodar 720p até pra bateria durar um pouco mais, né? Aqui vocês veem mais fotos ali dos gatilhos, os gatilhos traseiros, a porta USB-C, a saída ali, né? A fan dele, o botão de ligar. Aqui a parte da frente dele, o botãozinho da Steam, os microfones ali. Ou são as caixinhas de áudio? Eu acho que são os microfones, né? Os botões ali de options, ali na parte de cima. O de padzinho também. Aqui uma bolsinha pra você guardar e transportar ele pra qualquer lugar. Basicamente, aqui ele em funcionamento também. Acho que com o cabo USB-C. Ah! Uma deckzinha ali, né? Tipo, na parte de baixo pra você encaixá-lo e deixar assimilar o que é o Nintendo Switch também, né? E aí, meus amigos, gostaram? Deixa aí nos comentários. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Você compraria um desse? Supondo um cenário que sobrou uma graninha aí, né? O que você tá na dúvida. Pô, qual console eu vou comprar agora? Supondo que ele chegasse aqui por 4 mil reais. Depois de um tempo, tivesse uma promoçãozinha. Pá, caísse pra uns 3.500, 3.200, 3.300. O que você acha? Acha viável? Pra poder jogar os jogos da Steam, levar pra qualquer lugar, instalar suas outras lojas, instalar outros softwares também. Usar ele como uma espécie de PC, poder ligar no monitor, em uma TV, em qualquer lugar que você for. O que você acha? Eu acho interessantíssimo. Eu vou ficar muito de olho nisso aí. Vou ficar muito de olho. Vou aguardar mais informações sobre, de repente, lista de jogos e outras coisas. Mas, dando minha opinião sincera, me interessou bastante, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar a sua avaliação. Se quiser acompanhar nossas lives do canal, lá no Twitch. É só seguir LapseTV. Meus outros canais do YouTube aí na descrição também, tá, pessoal? Mas é isso, então. Vou ficando por aqui. E não esqueça aí de deixar a sua avaliação. E também, eu gosto, quero muito saber a opinião de vocês sobre o hardware, sobre o preço, sobre tudo que a gente falou, beleza? Até os próximos vídeos, então, meus amigos. Valeu! É nóis! Fui! Fui! Obrigado.